Foi aprovada a lei que autoriza o uso de medicamentos alternativos. O deputado Lazinho da Fetagro ajudou a elaborar e vai contar um pouquinho melhor como vai funcionar. Então, nós fizemos o ano, o segundo ano, o terceiro ano do nosso primeiro mandato, nós aprovamos uma lei nesse sentido, que autorizava a medicina alternativa no nosso estado. Naquela época o governador vetou a lei e nós não conseguimos derrubar o veto na Assembleia. Portanto, havíamos perdido. E aí fizemos contato com a equipe da medicina alternativa, principalmente da homeopatia no estado, e eles elaboraram uma proposta num congresso deles, numa Assembleia deles, e encaminharam essa proposta para nós. Nós, então, colocamos a prestação na Assembleia, conseguimos mobilizar todos os deputados, votamos a lei e foi aprovada por unanimidade na Assembleia. Quando chega lá no governo do estado, o governador vetou a lei novamente. Só que aí as correções que precisavam ser feitas nas leis, a equipe que trabalha a homeopatia no estado fez direitinho e nós conseguimos, então, derrubar essa lei, derrubar o veto na Assembleia e, posteriormente, o presidente da Assembleia sancionou ou validou a lei, que é ele que valida, no caso do governador ter vetado. E hoje está valendo. É uma luta muito grande. A gente sabe da importância que é esse modelo de medicina, principalmente no que refere-se à pastoral da saúde no nosso estado. Ao longo dos anos, a pastoral fez um grande trabalho, inclusive desobstruindo, aliviando os hospitais do nosso estado. Muita gente, se não puder, se não conseguir mais ser atendido pela homeopatia, vai para o hospital, vai pelo SUS, nesses hospitais convencionais aí, não vai conseguir ser atendido, dada a deficiência que a gente tem. E eu nunca vi o meu remédio homeopático matar ninguém, muito pelo contrário, só cura. Agora, nos hospitais, já vive gente morrer por tomar medicamento errado. Então, eu acho que o Brasil é um país bastante dinâmico nessa área e o estado de Rondônia, a pastoral da saúde é essencial para a sobrevida e a vida do nosso povo. E, graças a Deus, foi uma ação muito forte do nosso mandato. Eu fiquei feliz em ter o apoio de toda a comunidade que trabalha a homeopatia e ter o apoio na Assembleia também por ter votado essa lei.